Ministro, vamos ter esse balanço aí deste ano de gestão, né, já teve o balanço dos 6 dias, o balanço dos 300 dias, agora um ano completou, completa agora em dezembro. Então, vamos começar falando da redução da criminalidade, né, em 2019 o Brasil apresentou os dados, apresentaram a redução da criminalidade. Que ações o senhor acha que foram tomadas aí ao longo desse ano que já ajudaram nessa redução de criminalidade por parte do Ministério de Justiça e Segurança Pública? É bom até esclarecer que a gente não tinha estatísticas, não tínhamos estatísticas oficiais dos principais indicadores criminais. Passamos até apenas em março deste ano e aí temos consolidado esse material e também cotejado com dados elaborados por organizações governamentais e realmente tem havido uma queda expressiva dos principais indicadores criminais. no recílio, então, mais de 20%, roubo de instituição financeira, 40%. Da parte do governo federal, acho que principalmente investimento em mecanismos para melhor organização de crimes, como o Banco Nacional de Providos Genéticos e uma postura mais dura em relação à criminalidade organizada. Por que isso importa? Porque boa parte da criminalidade violenta nas regiões metropolitanas está vinculada a criminalidade organizada. Então, o enfrentamento mais duro da criminalidade organizada tem um impacto na redução igualmente da criminalidade violenta. E aí vamos destacar principalmente a política de transferência das lideranças criminosas, das principais lideranças criminosas do país, para presídios federais. Isso já havia no passado, mas foi intensificado de uma maneira muito expressiva pelo governo atual. Ministro, nesse sentido de redução da criminalidade, tem autorizações já previstas aí para os próximos anos? Nós temos um projeto piloto, que é o Enfrente Brasil, nós escolhemos aí cinco municípios com indicadores ruins em matéria criminal, um em cada região, e é um projeto no qual existe uma atuação integrada. A filosofia dele é uma atuação integrada entre governo federal, estadual e municipal, no enfrentamento da criminalidade local. Nas cidades onde ele está sendo implantado, ele tem tido bons resultados. Mas esse projeto é um aprendizado para nós. Nós queremos aprender o que deu certo, o que vai dar certo, e o que eventualmente nós podemos melhorar, para depois expandir essa experiência para outros locais. Mas existem uma série de medidas que nos afetam, em geral, a criminalidade no Brasil. Por exemplo, uma atuação mais intensa da Polícia Federal, em apreensão de droga, em destruição de plantação de drogas no exterior. Há, igualmente, a Polícia Rodoviária Federal com uma atuação igualmente mais intensa. Nós criamos um projeto importante de melhoria do controle das fronteiras, com o nosso projeto de vigia. Então, tudo isso, à medida em que, por exemplo, aumenta a apreensão de droga, a arma, e evita que isso alimente a criminalidade violenta nas grandes capitais ou regiões metropolitanas, isso tem impacto geral na redução da criminalidade. Já que o senhor citou o programa Infante Brasil, né? Tem como detalhar um pouco mais o que está sendo feito nessas cidades, algumas ações que já foram tomadas, foi aumento do efetivo da polícia, tem como detalhar um pouco? A ideia é que a violência no Brasil é levada, já foi mais no passado, está sendo reduzida, mas ainda é levada, mas ela é muito focalizada territorialmente. Então, nós selecionamos algumas cidades com graves problemas de violência, dentro dessas cidades há a possibilidade de fazer o mapa do crime, os bairros mais violentos, E aí, o que nós fizemos? O governo federal enviou a Força Nacional e solicitamos que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, que atuam na região, intensificassem as ações em coordenação com a Força Nacional e em coordenação com as forças policiais locais. Então, é tanto polícia ostensiva, mas também polícia judiciária. Então, é só fazer que o criminoso se mude de um bairro para outro, de uma cidade para outra, mas que o criminoso se mude para a prisão, quem responda pelos seus crimes. Nas cidades que tem sido implantado, o principal é desenvolver essa cultura de integração, de compartilhar informação, de compartilhar operações. Isso deve deixar um legado para o futuro, mesmo quando, eventualmente, nós tenhamos que tirar a Força Nacional desses locais para atender outros. E ainda dentro do sentido de combate à criminalidade, não há que se falar de combate sem tratar dos crimes de fronteira, sem tratar ali da proteção das fronteiras do Brasil, que é um país imenso, tem fronteira aí para a Polícia Federal e o Exército cuidarem. E, recentemente, os ministros do Mercosul, eles tomaram uma decisão importante nesse sentido, de combater a criminalidade das fronteiras, das polícias de fronteira. Por que foi importante esse acordo? Esse acordo foi gestionado há algum tempo e nós conseguimos finalizar as negociações desse ano. Foi firmado entre os ministros da Justiça e Segurança Pública do Mercosul e agora assinado pelos presidentes, nessa última reunião do Mercosul, agora em dezembro. E é basicamente um acordo que autoriza o que a gente chama de perseguição transconteriça. Como a gente via naqueles velhos filmes de faroeste norte-americano, que muitas vezes o criminoso acavala, fugia pela fronteira e passava para um outro país, por exemplo, o México, e aí o xerife ficava com aquela cara de bobo do outro lado. No fundo, a ideia é permitir que, se houver uma perseguição policial, que as forças de segurança de um país possam ingressar no outro território, do outro país, em perseguição, observadas determinadas condições. É relevante para evitar aquela sensação de que basta você cruzar a fronteira que você está livre das forças da Justiça, das forças policiais. Então, permite uma ação mais efetiva da polícia em circunstâncias muito especiais. Ministro, agora o projeto de lei anti-crime, né? Como é que está o andamento? E por que o senhor acha que é importante a aprovação desse projeto sem muitas alterações lá no Congresso? O projeto foi enviado no começo do ano, o Congresso ficou ocupado lá com as propostas da área econômica, principalmente, a nova previdência. Já na prioridade é isso, nós compreendemos. Recentemente, ele ganhou um impulso, foi aprovado na Câmara, agora foi aprovado no CCJ, o que é o funcionário. Acredito que ele pode ser sancionado e publicado ainda esse ano. Não é exatamente a integridade do projeto que nós encaminhamos, mas isso faz parte do jogo parlamentar, do jogo democrático. É importante que várias medidas relevantes para o combate à criminalidade foram aprovadas. A principal delas, eu diria, ou uma das principais, é a execução imediata dos vereditos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, no Brasil, julga basicamente crimes contra a vida. E isso, em síntese, é homicídio e feminicídio. São aqueles crimes de sangue muito graves e que as instituições precisam dar uma resposta rápida. A partir da aprovação do projeto, o veredito do Tribunal do Júri, a sentença do Tribunal do Júri, se executa de imediato. Ou seja, quem foi condenado por homicídio e feminicídio vai para a prisão. De imediato, isso vai ter impacto, não só em trazer a justiça mais rapidamente para esses casos graves, mas certamente para diminuir a impunidade e diminuir a impunidade e diminuir esse tipo de crime. Certo. Agora, sobre o Banco Nacional de Prefis e Anésia, que o senhor já citou, que foi um grande ganho esse ano para o Brasil, um ato do Ministério. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. É isso bem ilustre, assim, que, claro, mudar a lei é importante, aumentar os instrumentos disponíveis às polícias, aumentar a eficiência da justiça através da lei. Isso são coisas relevantes, mas se pode fazer muito através de medidas executivas. Nós tínhamos essa lei, que é de 2012, que criou o Banco Nacional de Prefis e Anésia, que é basicamente o quê? Você colhe material biológico no local do crime, quem deixou o material biológico ali é o provável autor do crime, e você extrai o DNA e insere no banco de dados. E, concomitantemente, você extrai o DNA, como se fosse uma moderna impressão digital, da população carcerária e coloca no banco de dados. E você faz os cruzamentos. Isso permite identificar crimes seriais e identificar autores de crimes até então desconhecidos. A lei é de 2012, mas, sabe Deus por qual motivo, ela não era executada, era implementada. Então, nós chegamos no começo desse ano, nós tínhamos 7 mil perfis genéticos de condenados inseridos no Banco Nacional. 7 mil colhidos em seis anos. Um número irrisório. O que nós fizemos? Nós investimos, demos incentivos aos estados, criamos laboratórios de coleta, de exame de perfis genéticos, de coleta, e intensificamos essa política de obtenção desses dados. Nós chegamos ao final desse ano com 67 mil perfis genéticos de condenados, colhidos e cerca de 50 e tantos mil inseridos no Banco de Perfis Genéticos. Ou seja, em um ano nós colhemos mais do que, quase o décoplo, do que foi feito em seis anos desde o início da lei. Então, você pode avançar muito. E qual que é o resultado disso? Crimes começam a ser descobertos. Os autores desses crimes. Teve um caso famoso, de uma menina assassinada, até em Curitiba, na minha cidade. Isso foi lá em 2011. E o assassino nunca foi descoberto, até que, mais recentemente, por essa política de incentivo da coleta do material biológico, foi inserido, foi coletado, de um presidiário em São Paulo, perfil genético, inserido no banco, cruzado com o material que havia sido colhido no local do crime, no caso da menina, e houve a correspondência. Logo, aquele é o autor do crime, alguém que ia ser libertado em pouco tempo, porque não sabia que ele era o autor desse crime, agora vai ficar ótimo, ficar muito tempo na cadeia, pagando por um crime bárbaro que cometeu. Ministro, e recentemente a Força Nacional foi enviada lá para os dados crimes, dos possíveis crimes de investigação, para ajudá-la nos crimes contra indígenas. A Força Nacional também continuou tendo um papel de destaque aí na segurança pública do Brasil este ano? A Força Nacional, desde o início dessa gestão, antes ela já era muito provocada, mas já no quarto dia de janeiro deste ano, eu sou surpreendido por aquela crise de segurança do Ceará. enviamos de imediato lá a Força Nacional e juntamente com a PF, com a PRF e também com as forças de segurança do Estado do Ceará, do governo do Estado do Ceará, aquela crise de segurança foi develada. Foi um período muito crítico, começo desse ano de janeiro, nós até queríamos ter tido uma folga a mais, tinham acabado de assumir, estávamos acomodando ainda as posições dentro aqui do Ministério, tivemos que atender essa crise de segurança e foi muito bem resolvido. Cerca de um mês, ela estava develada e desde então a Força Nacional tem sido bastante provocada, solicitada pelos Estados, para atuar, seja preventivamente, seja repressivamente contra crimes. Esse caso dos indígenas é um exemplo. Nós enviamos a Força Nacional por uma questão de cautela, para evitar que novos incidentes de violência contra a população indígena e a defesa local se repitam, sem prejuízo o trabalho de investigação da Polícia Federal, que também foi caminhada para o local. Iniciar agora fazendo uma análise desse ano aí de gestão, senhor, à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, quais seriam as perspectivas para o futuro, os desafios agora, para os próximos anos, nessa área da segurança pública para o Brasil? Os desafios ainda são imensos. Nós temos sérios problemas no Brasil com criminalidade violenta e com a criminalidade organizada. Também corrupção, em certos níveis. Eu acho que houve avanços significativos nessas três áreas. Nós estamos tendo uma redução expressiva dos principais indicadores criminais, mas os remanescentes, os números remanescentes ainda são muito elevados. Então o nosso desafio é persistir nesse ciclo virtuoso, veja bem que, por exemplo, até setembro desse ano, considerando uma redução de 22% de assassinatos, foram cerca de 8.663 pessoas que não perderam a vida, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O ganho em número de vidas humanas é muito relevante, mas mesmo assim, um grande número de pessoas ainda foi assassinada no Brasil. Nós precisamos reduzir mais esses índices e isso envolve a persistência nessas políticas eficazes de a justiça e segurança pública. Também vamos colocar aqui, e o importante é salvar, que o Ministério da Justiça tem uma série de outras atribuições não relacionadas unicamente à questão criminal. Nós temos o arquivo nacional, nós temos o direito do consumidor, nós temos a parte migratória, então tudo isso tem sido trabalhado concomitantemente para também trazer mais eficiência na prestação de serviços nessas áreas pelo governo federal. e nós temos que obtecer, vamos lá, vamos lá. Obrigado.